A 180D, com kit AMG, sim senhor, bom gosto sim senhor, o preço que ele gastou num diesel, podia ter gasto um bocadinho melhor a gasolina, está a curtir, a filmar-se. Ai, quis batendo, então, larga o telemóvel, foda-se, foda-se, foda-se. Então pessoal, como podem ver, estou aqui numa scooterzinha, 125, porquê? Porque vim pôr aqui umas pecinhas, isto é da frente, vim pôr umas pecinhas na minha motinha, agora estava a ver, que este é o de trás, e este é o da frente, com as bicicletas, estranho, não estou evitado a isso. Então, foda-se, então o gajo não olha, ainda se mete a refilar, caraças. Então, como estava a dizer há bocado, fui pôr a minha duquezinha à oficina, vou montar umas pecinhas novas, depois mostro o que é que ela foi fazer. Mas estou a achar muito estranho, este scooter, o travão da frente ser à esquerda, e o de trás à direita. Olha, eu não entrasse a fazer piscas. E aí A galera